Valdetina teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Uma sensação horrível que a gente sente. Muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. Se tivesse a vacina aí, as pessoas não passaria por isso, né? E foi aqui em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal com mais casos de dengue em 2016 que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa de testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários devem ser imunizados. O governo federal já investiu cerca de 100 milhões de reais para o desenvolvimento dessa vacina que protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%. Ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar um ano, dois anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Nós temos uma perspectiva, pelo menos no grupo de adultos, que até o final do ano que vem nós já tenhamos dados da eficácia dessa vacina, o que permitirá fazer o registro na Anvisa. Antônio é morador de São Sebastião há 28 anos e foi um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma de prevenção.